Graças e paz, meus irmãos. Meus irmãos, eu estou aqui na cidade de Jatai, Goiás. Eu vim aqui mais um maranato do irmão Creosaldo, né? O irmão Creosaldo está a trabalho e me chamou para vir mais ele aqui, né? Fazer companhia mesmo, né? Eu vim mais ele, né? Hoje é 24 de dezembro. E eu achei aqui uma frase aqui muito interessante, escrito no muro aqui na prefeitura. E eu queria mostrar para vocês aqui, ó. Achei muito interessante isso aqui, ó. Escrita aqui no muro da prefeitura aqui de Jatai, ó. Só o materialista se mata porque julga que a vida termina no mundo. Quem quer? Evite o suicídio. A grande realidade, né? O apóstolo Paulo, ele fala que se a nossa vida, ela se militasse somente nessa vida, nós seríamos um dos mais miseráveis homens. O saudoso Dave Hunt, da Chamada da Meia-Noite, ele dizia nas suas mensagens o seguinte. O suicida, ele é enganado pelo inimigo, né? O inimigo, ele coloca na cabeça da pessoa, coloca uma bala na sua cabeça, né? Dá um tiro na sua cabeça, que vai ficar tudo bem. Você vai descansar. É um grande engano, o Dave Hunt já dizia, é um grande engano. Aquela bala, ela vai matar o corpo, mas ela não mata a alma. Então eu queria registrar isso aqui para vocês, né? Aí do meu canal, eu achei aqui na cidade de Jatai, Goiás. Aqui no sul do oeste do estado de Goiás, né? Estou bem longe de casa, mais de 400 quilômetros. O Dianabos até Jatai aqui. Olha aqui, ó. Só o materialista se mata porque julga que a vida termina no túmulo. Quem engana? Evite o suicídio. Então é isso aí. Você que está aí com pensamento de suicídio, não faça uma besteira dessa. Não faça uma loucura dessa. Porque o inimigo, ele engana. Ele coloca na sua cabeça o seguinte. Não, suicida, que você vai descansar, você vai ficar tranquilo, vai acabar o sofrimento. É um engano isso. Não acaba. Pelo contrário, você vai arrumar um sofrimento muito pior. Você vai arrumar um sofrimento eterno. Porque no momento que você suicidar, você vai partir para uma outra vida. E será uma outra vida sem Jesus Cristo. Então Jesus é a única solução. Você que está pensando em suicidar, não faça isso. Jesus é a solução. Amém? Deus abençoe a todos. Tenham todos uma boa tarde na presença do Senhor Jesus. Vou encerrar o vídeo aqui. Nós estamos aqui de frente à prefeitura aqui da cidade de Jatai, Goiás. Uma cidade muito boa. Eu gostei daqui. Muito bacana a cidade. Uma cidade limpinha, organizada. É uma região muito rica aqui. Prantio de soja, prantio aqui de milho, cana de açúcar. O estado de Goiás é muito rico. É uma região muito legal, muito bacana. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Obrigado.